Olá pessoal, estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol, um dos campos mais tradicionais do mundo. É uma formação ousada, hein? Com três homens na frente. O que você me diz, Maurão? Milton, eu gosto muito do 4-3-3. Desde a origem, lá no final dos anos 50, já na metade dos anos 60, os pontos começaram a sumir. Tiveram até o início dos anos 80, depois parecia ser crime usar um 4-3-3. Mas a gente tem visto nos últimos 10 anos, muitas equipes jogando bem, jogando bonito e sendo campeãs. Com dois pontas bem abertos, dando amplitude e um centroavante enfiado, mas com muito movimento. Chutou! Fez o simples e afastou o perigo. Foi direto para o gol. Que defesa! Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa! Ele veio lá do ataque para ajudar na defesa. Olha só onde ele está. Essa disposição de marcar, atacar, cercar, cruzar, pensar é fundamental para o jogador moderno para ele tentar ser mais versátil, mais completo. Arremesso lateral. Bené Benuto! Vitor Luiz. Bené Benuto! Chegou e cortou. Impediu o ataque adversário. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Juninho Capsaba procurou alguém ali na frente. Na tentativa de cruzamento, a zaca coloca para escanteio. Tentou tirar. Esse aí é daqueles que não tem vergonha de vir lá da frente para ajudar na marcação. Lá vai ele! De cabeça! Faltou um ponta ria na cabeçada. Bota fogo. Por enquanto está se livrando mais da base da sorte do que da competência e da capacidade. Foi uma grande jogada pelo fundo, um belo cruzamento. Dessa vez a bola não entrou. Não sei até quando. Lançamento por entre a defesa. Ele estava esperto no lance, hein? O time conseguiu o contra-ataque. E a bola chegou nele. Chegou na marcação e recuperou a bola. Rossi! Vem o passe. E a batida! Chegou para isolar a bola, que estava passeando ali pela defesa. Clayson! Pô! Rossi! Ele chegou em condições de marcar, mas perdeu a chance. De novo! Caramba! Como perde gol esse time, hein? Estou aqui tentando... Pode me xingar e pode xingar seus jogadores também. Não dá para perder tanto gol assim, pô! Tentou o passe! Olha a batida! Bola lançada para o ataque! Mandou a bola para o ataque! Bola e vem a batida! Boa defesa do goleiro! Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Vai meter a cabeça nela! Agora faltou um pouco de sorte para acertar a cabeçada. partiram da defesa para o ataque! Vitor Luiz! Bola enfiada entre a marcação! Juninho Capixaba! A metida de bola! A defesa tira o perigo dali! Se você acabou de ligar aí a sua televisão, não se preocupe, hein? Não perdeu nenhum gol! Ele agora mostrou muita qualidade na defesa! Cleisson tentou a metida de bola! A posição é boa! Foi falta! Foi falta! Nenhuma dúvida! Rodriguinho está prontinho para mandar para o gol! Se fosse um pouquinho mais perto, dava para bater direto! Acho que é o caso de tentar buscar alguém! Uma balada! Direto para o gol! Por muito pouco! Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for! Porque não dá para perder esse gol, não! Vitor Luiz! Vitor Luiz! A metida de bola! Recebeu em condições de avançar! A batida! Valeu a tentativa, mas a bola foi para fora! Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for! Porque não dá para perder esse gol, não! O goleirão mandou lá para frente! Vem o passe! Chutou! Capitão mostrando serviço! É outra coisa aí para o vestiário em vantagem! Esse gol vai dar uma tranquilidade maior para o pessoal chupar laranja! E por aqui o juiz põe fim na primeira parte do jogo! Mauro, o que podemos dizer sobre os primeiros 45 minutos? O time mereceu essa vantagem inicial porque buscou mais o gol e finalizou mais vezes com o adversário! Agora a questão é saber se na segunda etapa conseguem manter o mesmo pique e o mesmo ritmo! 1 a 0 e nada decidido! Vamos ver na segunda fase o que acontece! Opa! O segundo tempo já está rolando! Olha, se eu fosse eles, eu ia continuar jogando como se tivesse 0 a 0! Tem que manter a seriedade, o foco, a intensidade para manter essa vantagem! Lá vem o tiro! Está em boa posição! Estava bem ali, tomou a bola! Meteu a bola para frente! Ele fez a falta, o juiz está certo! Muito bem a defesa agora, ele apareceu no momento exato! Rodriguinho está sofrendo uma marcação implacável! Ele é o jogador mais importante do time! A defesa precisa evitar que ele defina jogados! E ele fez mais um desarme! Benevenuto! O time pressionou nos últimos minutos e abriu o placar! Para mim foi falta, o juiz também achou, está marcada! Recebeu em boa posição! O time ataca ou acaba perdendo o jogo, não pode ficar administrando o mau resultado! Está certo Mauro, tem que partir para cima, não tem mais muito jogo! A batida! Fez o lançamento para frente! Jogou a bola lá para frente! E a defesa levou a melhor na jogada! Vem a batida! Gol! Bola na rede! O time já parecia batido, mas acabou encontrando forças! Muitas vezes no futebol de hoje o atacante é o primeiro zagueiro! Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito! Um belo gol! O jogo vai ficar ainda mais emocionante depois desse empate! Vitor Luiz! Vitor Luiz! Procurou alguém ali na frente! Rossi! Como perde chance esse time, Milton! Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar! Ronda! Meteu pelo alto! O tempo está acabando e eles perderam uma grande chance! Tomou a bola na hora certa! Milton! Não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo não! Passe para frente! Lançamento! Chuto! Como é que ele perdeu essa? O jogo é tão nervoso que vai ver que é por isso que ele perdeu esse gol que ele normalmente faria! Eu não gosto de me arriscar em palpite, primeiro porque eu erro e segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado! Mas depois dessa aí eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo! Perdeu o equilíbrio e a jogada! Ah, Milton! Tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa! A batida! A bola não entrou por pouco! Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for! Porque não dá para perder esse gol não! Bola enfiada pelo meio da defesa! Vai sair no chute! Seria maravilhoso! Esse tipo de bola enfiada é sensacional! A defesa teve sorte porque estava mal posicionada! Aí ele pensou... Não!